A hora que a polícia chega, a hora que a polícia chega, eles contam tudo, viu? Primeiro, né, o pessoal da polícia militar tava fazendo um patrulhamento, desconfiou que ali na casa tinha droga, não deu outra, encontrou o rapaz ali, né, um homem de 22 anos, e aí foram achando droga, foram achando droga. Quem vai continuar a contar essa história pra gente é o Tenente Gustavo, que já tá aqui ao meu lado. Tenente, a droga, a primeira parte dessa droga, né, foi um quilo de cocaína, um quilo e meio de maconha, ela tava aonde? Boa noite. Boa noite, Mônica, boa noite, Silvier, boa noite a todos. É uma ocorrência que teve que contar com a perspicácia e a astúcia dos policiais. Essa equipe do Tático do Sétimo Batalhão, depois de fazer a abordagem a esse indivíduo, localizou no bolso alguns papelotes de maconha que ele estava vendendo, e dentro da casa conseguiu localizar uma barra de maconha embaixo de um cobertor. E questionando e conversando com esse autor, ele viu que ele já tinha sido preso, que realmente seria feito um flagrante contra ele, aí ele resolveu informar um lugar que ele tinha escondido, que é um local diferente, ele escondeu dentro da parede. E tava tão bem escondido que foi necessário o policial usar um martelo e uma ponta de ferro pra poder tirar a parte do rodapé pra poder localizar essa droga. O pessoal deve estar vendo as imagens em casa, né, acompanhando isso. Foi a hora do policial fazer, às vezes, ali de um pedreiro, pra abrir a parede, pra abrir tudo. Foi, teve que usar uma mão de obra especializada de pedreiro pra poder tirar esse material de dentro da parede. E esse indivíduo de 22 anos, ele não é de Goiás, ele é do Rio Grande do Norte, tem dois meses que veio para Goiás, e nós estamos, o povo goiano, o estado de Goiás, está aberto pra todos os cidadãos do Brasil, que queiram vir, desfrutar do nosso turismo, desfrutar do nosso trabalho, e que sejam pessoas de bem. Se for pra cometer crime, pra traficar, pra roubar, não venham. Não são bem-vindos. E se vier, a polícia militar estará aqui pra poder usar o braço forte do estado contra essas pessoas. E não tem esconderijo perfeito não, né, tenente? A polícia encontra. Não, não tem esconderijo perfeito. Essa não é a primeira vez que eu venho divulgar esse tipo de informação, esse tipo de crime, de pessoas escondendo em velocípte de criança, em forro de casa, em cima da casa, droga enterrada. Não adianta esconder. A polícia militar vai localizar essa droga, vai fazer a apreensão e vai prender esse traficante. Obrigada então pelas informações e parabéns pra equipe que estava lá na ocorrência, né, no setor sudoeste.